ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Clima de tensão no terceiro dia do julgamento do dentista Milton César Silva, com o depoimento da psicóloga Andréia Calçada. O Ministério Público está muito incomodado com o laudo da justiça da família, que indicou que os garotos estavam sofrendo alienação parental da mãe na época do casamento. Meninos de dois anos é raptado da porta de casa no Tarumã Sul. De acordo com a polícia, a área onde a família mora há pouco tempo não possui câmeras de segurança, o que dificulta na hora de afirmar que o desaparecimento possa se tratar de um sequestro. Em Altazes, foi inaugurada hoje a oitava queijaria flutuante, que promete ampliar a produção de queijos na bacia amazônica. Com a fábrica flutuante é possível produzir queijo o ano inteiro, não apenas na época da seca, mas também durante a enchente dos rios. E um resumo sobre a quinta rodada do campeonato amazonense, que se encerra neste domingo com dois jogos em Itacoatiara e em Manacapuru. A edição do Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O depoimento da psicóloga Andréia Calçada, contratada pela defesa do dentista Milton César Silva, levou toda a manhã do julgamento e causou tensão entre promotores e defesa. O veredito do júri sobre a morte de Lorena Batista deve sair neste sábado. O interrogatório da psicóloga Andréia Calçada causou tensão no plenário. O julgamento foi suspenso duas vezes por causa de interrupções feitas pelo promotor do Ministério Público do Estado. O Ministério Público está muito incomodado com o laudo da justiça da família, que indicou que os garotos estavam sofrendo alienação parental da mãe na época do casamento e da família depois da morte da vítima. E isso incomoda, porque isso fragiliza as provas do Ministério Público e da acusação. Neste sábado será realizado o quarto dia de julgamento, dia em que os jurados irão decidir se Milton César é ou não o culpado pela morte da ex-mulher. Serão aproximadamente cinco horas até a sentença. Entre o interrogatório e debate, os advogados de acusação esperam que o réu seja condenado. Estamos confiantes, vamos confiar na sociedade, confiar nos jurados de que ele vai sair daqui condenado, sim, porque a impunidade em crime de violência doméstica não pode prevalecer. Em 2014, Milton César foi inocentado, mas o Ministério Público entrou com uma ação contra a decisão. Essa é a segunda vez que ele é julgado. A gente ainda segue falando sobre esse assunto, vamos ao vivo com o repórter Vitor Massulo, que traz as últimas atualizações sobre o caso para a gente. Boa noite, Vitor. Como foi o júri agora à tarde? Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que nos acompanham ao vivo. Exatamente o terceiro dia do júri iniciou às nove e dez da manhã com o Andréa Calçada, que prestou depoimentos. Agora pela tarde, os peritos envolvidos na ação, tanto de acusação de defesa, estão sendo ouvidos. Após os depoimentos, a sessão deve se encerrar e retornar neste sábado com o interrogatório do réu e os debates. Vale ressaltar que todas as perguntas foram respondidas para o magistrado que preside o júri. Eu volto com você. Ok, Vitor. Muito obrigado pelas informações. Está desaparecido, desde a manhã de ontem, Erlon Gabriel Dias Costa. O menino de dois anos brincava no pátio da casa onde morava, no bairro Tarumã-Açu, quando provavelmente foi raptado por desconhecidos. O menino de dois anos brincava à porta de casa em um pátio como de costume, quando de repente desapareceu. Esse foi o relato feito pela mãe de Erlon Gabriel Dias Costa e é a única versão para o sumiço repentino da criança. No momento que eu comecei a procurar, a vizinha se informou que tinha descido um carro preto até no final da rua e esse carro subiu. No momento que esse carro subiu, meu filho também sumiu. A casa da família fica localizada em uma rua sem saída na comunidade União da Vitória. Além de Erlon, a mãe da vítima tem uma filha de 12 anos. Nenhum dos vizinhos viu realmente o momento em que essa criança foi levada. Apesar do horário de 11 horas ser um horário que ali poderiam ter pessoas naquela rua, o local é difícil. De acordo com a polícia, a área onde a família mora há pouco tempo não possui câmeras de segurança, o que dificulta na hora de afirmar que o desaparecimento possa se tratar de um sequestro. Divergências de informações e a pouca participação da vizinhança também atrapalham na hora de traçar uma linha de investigação. Já surgiu várias informações que essa criança teria caído no córrego. Inclusive ontem o corpo de bombeiros estava no local fazendo buscas e ali na mata próxima. As investigações seguem em sigilo. Em nota, o Ministério Público do Amazonas anunciou que também deu início aos procedimentos para tentar localizar Erlon. E você vai ver a seguir. Em seminários sobre mineração, palestrantes criticam o projeto do governo federal que autoriza a prática de atividades econômicas em terras indígenas. Daqui a pouquinho mais detalhes, agora 18 horas e 25 minutos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto